Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Após exoneração de 11 advogados do MEC, a Associação pede esclarecimentos. A ANAF, Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, divulgou uma nota nesta terça-feira, 22, após o pedido de exoneração coletiva dos advogados do MEC, Ministério da Educação. Na nota, a entidade expressa preocupação e pede que a situação seja esclarecida urgentemente. Na última quinta-feira, 17, um grupo de 11 advogados da União comunicaram a exoneração coletiva, ressaltando a defesa da supremacia do interesse público sobre o privado. O grupo teria ficado incomodado com uma declaração do ministro Milton Ribeiro durante um evento interno. Segundo relatos, o ministro teria dito que a consultoria jurídica impedia que grupos privados sérios tivessem acesso ao MEC. Em nota, a ANAF afirma que gera preocupação, não apenas entre os advogados públicos, mas para a sociedade brasileira. O fato de a exoneração coletiva ter sido acompanhada da reafirmação de princípios que, a rigor, são pressupostos da atuação independente dos advogados públicos no exercício de suas atribuições e não devem jamais ser postos em questão. A associação também destaca que a inconformidade de certos gestores com essas prerrogativas mostra clara confusão entre as esferas pública e privada da vida social e pode ser qualificada como assédio moral institucional e pede que o assunto seja urgentemente esclarecido, a fim de que se afastem quaisquer suspeitas de ingerência ou de pressões que possam comprometer ou ameaçar comprometer a independência dos advogados e advogadas públicas, lotados ou em exercício no Ministério da Educação, bem como para que sejam apuradas eventuais responsabilidades por eventual prática de assédio moral institucional. O R7 entrou em contato com o MEC, mas até o momento não teve retorno.